Você que fica aqui, véi, até agora, tem total respeito do TH e do canal do Rimas Elaboradas, porque isso é muita satisfação, tá ligado? A gente vai mandar um salve pra vocês aqui, ó, porque a gente é assim, véi, a gente só não faz mais porque é meio chato, mas se deixasse mesmo, a gente mandava rima e salve até amanhã. Você acha que o primeiro cara que eu vou mandar um salve aqui não é o Luan? Ah, véi! Você tá doido aqui? A gente tá muito bem, a gente nunca fica foito. Logo depois do Luan, o salve que eu vou mandar é do Biscoito. Não sei se é carioca, né, mas os cariocas nisso aí não tá de brincadeira. Eles falam que não é bolacha, mas o importante é mandar um salve pro Matheus Pereira. Então, muito obrigado aí, quebrada. Nós estamos juntos na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação. Até a próxima e é nóis, tá bom? Bate na mazuqueira, irmão. Cala a boca e vai fazer comercial da Perdigão. Me deixa aqui, eu tô ligado que eu vou bater nesse quadro e cerca. Eu vou pra rima fazer comercial da Perdigão. Cortando as ideias do Moita Capoca de Pão. Calma, gordinho, oh my god. Você só é um gordinho, você não vira o Chuck Norris. Não se ilude, você é só um gordinho, não é o doutor Hollywood. Eu não quero ser o Chuck Norris, eu sou prepotente. Deixa o Chuck que o Chuck Norris já tá na minha frente. Guarda pra ela, mano. Ae, minha prima tá dentro de casa, a tua cara também tá pra dentro e ninguém tá falando Você tá achando que tá bom no improvisado, tá achando que tá bom no improvisado, com esse bom brilho versão dourada, você tá achando que tá bom no improvisado, sem ae, efeito dominó, eu sou Johnny MC, tu é o dominó da frente, tá o primeiro a cair. Eu faço as rimas na hora, porque o seu talento aqui você não prolifera, eu meto gol e te chuto, passa lá de espera, então vem se me entende, que a rima é potente, eu mostro agora igual Firmino, não mostra seus dentes, porque a rima voa igual uma asa delta, hoje de HB20, mata ou mato, edu, senta Na moral entre atrito, nem fui eu que puxei pra arrancar grito, cê tá ligado, cê fala de HB20, vou te dar o chute na bunda, vai parar lá em Nikit Eu não vou, se mal eu posso ir de BM, porque quando o calque tá no palco os inimigos treme Eu posso vir pra zero até fazer ele, te mando pro IML com as rimas que merecem o Grammy Me manda pra sala de espera, porque cê é preguês Diferente de você, eu sei esperar minha vez Ixi, completa rima memo, quer meu mic pra cê fazer meu segundo round e rima prepleno Eu quero, muito obrigado, já esperou sua vez, agora é minha vez de te deixar amassado Cê tá ligado, então é isso que eu faço, quando eu tô no palco é sempre um espetáculo Só que você tá ligado, meu mano, cê vem com as ideias de feto Quem critica e não aceita crítica, por isso que bate o nariz no teto Só que você tá ligado, meu mano, tu toma, faça que eu te deixo, é cego Tá achando que cê não aceita crítica, pera um pouco até abaixa seu ego Mas eu não critiquei, cuidado com o que vai dizer Cê que bate o nariz na virilha do mato E tá ligado, então é isso que eu te digo Pode pá, pode mandar seu Cê quer me cortar o rimo com os meus? Hoje sou inseto, pede ajuda e louvo a Deus Cê não entendeu que eu falo pra tu? Quer falar de baixo, mas eu represento o plus Mas tudo bem que não indique, é vida de inseto Cê não voa, mano, agora porque não é flique Porque agora você não vai saber Mas agora vida de inseto, nela sem caber Ele queria falar de dividir por quatro, rimando não manda bem Para exato da galera, eu tenho que dividir por cem Olha o tamanho desse cara, rimando eu sou comum Eu divido por cem, você é cem talento algum Tudo bem Por isso meu verso te chega agora que te bate Cê não fala de talento, meu puta, talento pro ser chocolate Por isso você toma pipoca Cê não ganha de mim, ô garoto O chocolate que cê conhece é diferente A rima vê se você pega porque é muito à frente Se é chocolate eu sou tipo lá que tá Quer ver meu nível, olha pro topo, é lá que tá É matar nele de costume Você tá brigando, não é comigo, é com volume Cê tá batendo só com essa bela Cê pode desligar essa f*** que eu bato nele até a cabela Eu bato ele a cabela, olha só a física E eu vou te matar, em mímica Olha só, tá vendo só, tá vendo só Tá fazendo dedo, que hipocrisia Não tá arregando mano, tá indo logo pra federacia Por isso que você tá errado no caminho Você tá no colisão, só se quiser tá com o colisinho Eu vou chegar agora aqui, aqui na disciplina Vem lá do Rio de Janeiro só pra apanhar na rima Deu pra entender, não importa de onde eu venho O que importa é que eu escolhi você Sabe por que mano, pra mim você é oitimário E hoje eu escolhi se é a facina de MC, otário Vem lá do Rio de Janeiro Olha só esse perigo lá que matam Vem lá do Rio de Janeiro 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 Só eu que sou o seu próprio inimigo Na verdade, eu represento sempre a minha origem Você falou que eu te quero, eu não te quero Se depender disso eu vou morrer sim Você é um Zé Ruela Por isso que na batalha aqui nós te atropela Respeita o negrote, Judas Iscariote O brilho do camarote no vazio da facela A carreira que tá furando Lá no até do papo Só que aqui em cima a tensão vai buscar que ele fale Quem sou eu vai chegar? Você não entende, meu irmão não deixa eu te explicar Eu não estou chegando agora Só que no interior vai me chegar pra filmar Eu só há muito tempo nessa caminhada E agora eu vou além Fazendo um grão de prova, junta ele Você precisa bater em ninguém Vai, 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 vai Vitória que tá me gravado O seu verso eu não achei tão legal Você tem prego dentro do Santino É longe que eu te fango Com a baiana de pau Eu acredito que minha vida Eu sigo na pista Ele é Jesus Eu sou João Batista Ele é Jesus Filho do rei dos reis Pra poder tá na ceia Eu te batizei João Batista Sem maldade, mano Eu vou te matar na pista A voz na minha mão E o fã não te punindo Sobra a voz de pintão Com o João do Santo Cristo Demorou A região do Santo Cristo Aquela porque tá branca de macon Você tá entendendo? Muito que bonito Só vou lá Eu tô aqui Não é de mentirinha Você é o Teju que fala Que ele é minha mochila Mas no Minamina Será que te aguentaria? Mano, você não falou nada Sabe que a linha E sabe o mais que agora Eu improvisei Não entendi o que você falou Na batalha passada Você me chamou de cavalona Golfão do chá O que te dei? Aê! 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 O chá que você me deu Tava picado e cheio de caro Eu não tô falando com a postura de mulher Não, eu não tô falando com a postura de uma mulher Até porque eu mantenho meu proceder Eu não falto com a postura Eu falo o que eu quiser Eu falo aqui na sua frente O que que vai acontecer? Eu falo o que eu quiser É isso mesmo Só que a gente resolve isso aqui desenvolvendo O que vai acontecer parceira? Que loucura Não tô aqui pra sair na mão Tô aqui pra acrescentar cultura O que vai acontecer? Aê! 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 Boa tarde, meu amigo Minha amiga, se você clicou aqui pra ver Uma rima que entrou na mente do adversário Você tá no lugar certo, eu já vou te dizendo logo Aqui é o canal Rimas Elaboradas Quem tá falando é TH, pra mais um vídeo pra você Além de tudo isso, você já vivenciou Alguma vez? Lógico que não, agora Porque a pandemia tá aí acabando com um negócio Mas, quando você tá Na batalha e você vê que a rima entrou na mente O cara ficou nervoso Ali é nitidamente você consegue ver as ações E as reações, então a gente separou Pra vocês aí, rimas que entraram na mente Do adversário, muito obrigado pela sua Presença e pelo like que você pode deixar Pra gente, e se você quiser receber um salve Depois do like, você deixa um comentário Pra gente poder mandar um salve pra você Talvez no final do vídeo, tamo junto E misturado